Olá, muito bem-vindos a essa terça-feira. Começamos o programa aqui em Auto Estilo. Olhem pra lá, gente. Estão vendo aquela sobremesa ali? É minha. E eu vou começar comendo ela. Eu estou aqui com as guinhas da Cuquinha. Estou com a Karen e a Sônia. Faltou a Karine, que estava com outro compromisso. E pra quem assistiu o nosso programa de domingo, já ouviu falar na Cuquinha. Gente, a Cuquinha é maravilhosa. E por isso que eu trouxe as meninas aqui hoje pra gente falar um pouco mais. Mas eu acho que vou ter que pegar o meu prato. Porque como elas é que vão falar, enquanto elas falam, eu vou comendo. E eu quero um close aqui, ó. Pra mostrar as diversas formas da gente comer a Cuquinha. E aqui nós temos uma Cuquinha de ganache com sorvete. Que cai super bem, né, Marisa? Pra sair um pouco daquele tradicional brownie com sorvete, petit gâteau com sorvete. Então agora tá chegando o final de ano e as pessoas falam, como é que a gente pode comer a Cuquinha? Olha, tem muitas maneiras. Dá pra comer uma sozinha, que já é uma delícia, né? Mas acompanhada de um sorvete, de uma calda de chocolate. Isso aqui é um espetáculo. Nossa, faz toda a diferença. Não, vocês não tem noção. Isso aqui é maravilhoso. Porque tem a melhor parte da Cuca. É verdade. Exatamente. Que é aquele açúcar que todo mundo pega. Todo mundo quer comer, na verdade. Então essa massinha é a melhor parte da Cuca, não é, gente? E o recheio. Não, isso aqui é um escândalo. Vamos falar um pouquinho, gente, das Cuquinhas de vocês. Vocês vieram com uma proposta de Cuquinhas mini, não é? Que é pra aquele lanchinho. Que é pra um... Se tu vai fazer um chá em casa, um café, tu tem várias, muitas variedades. Mas não é só Cuquinhas, não é? Mas não é só Cuquinhas. Até a gente montou esse kit feminíssimo, né, para os telespectadores do teu programa. Que a gente vai falar depois dele. É, ela vem em duas... Hoje nós estamos com oito sabores de Cuquinhas doces, mais o pastelzinho de Belém, que a gente lançou agora também. Que ele é feito com a mesma massa da Cuquinha e com o creme de nata do pastel de Belém. Se eu contar pra vocês que eu comia antes... Eu tenho uma fama horrível, eu tenho uma fama horrorosa, mas o pastel de Belém é de comer rezando, não é, Brias? Maravilhoso, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Bem tradicional com a massa, com a nossa massa, mas com o creme do pastel de Belém em Português. Não, é um escândalo. É um escândalo. Temos também a linha de biscoitinho, que hoje eu te trouxe o integral aqui e o natural. E também a linha funcional nos quiches salgados. Pois é, como é que é essa linha funcional, senhora? A nossa linha funcional, ela foi desenvolvida porque a gente sempre teve essa preocupação com a saúde. Nós vendemos um produto que é doce, né? E a gente também queria levar à casa do consumidor um produto que cuidasse do corpo. Então a gente criou uma linha funcional. Hoje o nosso produto, ele é 50% de farinha de cereais nobres e 50% de farinha integral, integral de verdade. Não é aquela farinha misturada, né? E os recheios daí são bem saborosos, porque assim, o que é o grande problema dos produtos funcionais? Que eles são sem sabor. Claro. Então nós fizemos com temperinho orgânico, bem caseiro e com a nossa massa que trata o organismo. Então ele é ao mesmo tempo que ele tem aquela porcentagem alta de fibras, né? Ele também tem temperos que estimulam o funcionamento e o metabolismo, como o gengibre, como a páprica, como o açafrão. Que a gente, todo mundo sabe hoje, os estudos mostram que o açafrão é um dos temperos que mais contribuem para o tratamento do câncer. Ele previne o tratamento do câncer. E é um excelente lanche também, né? E é um lanche maravilhoso. Para o trabalho do trabalho. Maravilhoso. Não é? Uma saladinha junto, é difícil. É, uma refeição. Não precisa mais nada, não é? Então, que é um jantar algo pesado, um quiche, ele tem 45 gramas, né? Da C2 ali, já tem uma porção boa de proteína, uma porção boa de carboidrato e aí tu complementa com a salada e a janta tá pronta. Luiz, digamos assim ó, eu compro um kit desses, tá? Esse é um kit feminíssimo. Pra quê que é? Porque ele tem todas as variedades aqui pra gente poder experimentar. Exatamente. Mas daí eu penso assim, poxa, mas eu não vou comer tudo. Dá pra congelar? Dá pra congelar, ele se mantém até seis meses congelado. Não, e o que é bacana é que agora é uma época assim ó, que no final de semana tu vai pra praia, tu quer levar o produto, deixar congelado, pra tu ter uma coisinha gostosa pra servir com os amigos, não é? Ou até pra gente mesmo, isso é muito prático, não é? Sim, com certeza. E é só retirar uns 20 minutos antes do freezer e ele já tá pronto pra consumo. Pode congelar inclusive com uns enfeites, todo como ele tá. Exatamente como ele tá. Exatamente como tá. Tá, esses aqui são os biscoitinhos. São os biscoitinhos. Vou desmanchar todo o kit aqui. Vou desmanchar. Ó gente. É o integral. E o natural. E o natural. Tá, e os doces? Que quais são os sabores que tem? Tem o de negrinho? Nesse kit vem chococo, que é o preparado de coco com chocolate. A cocadinha, que é feita toda molhadinha, tem a cocadinha maior. Tá. Ganache de chocolate, que tu experimentou agora. Goiabada, creme brulé, integral com nozes. Tá. Brigadeiro, que as crianças amam. Não, eles são todos maravilhosos. E o doce de leite, que é o nosso cartão de visita. Gurias, esse salgadinho aqui, ele é mais um quiche do que uma coquinha, não é? Não. Porque ele só leva o nome da coquinha. Aqui esse tem o quiche e tem a coquinha salgada também. Ah, são os dois? Esse aqui o que que é? Esse é o quiche. Esse é o quiche, tá? Esse é o quiche funcional. Tá. E a nossa coquinha salgada. A massinha é salgada. São todas salgadas. As duas são salgadas. Isso. E a farofa que todo mundo diz. Mas como é que é a farofa? É doce? Não. Ela é uma farofa de parmesão que a gente desenvolveu. Ah não. É um espetáculo. Não. Ninguém aguenta essas coisas. Gente, não te trouxe hoje. Não, mas o que que é isso? Uma farofa de parmesão. Uma farofa de parmesão. Então ela fica crocantinha, tu morde, ela tem o recheio e tem aquele... Não, a gente tem que ter muitas dessas congeladas para quando a gente chega em casa. Exatamente. Não é? Tu abre uma cervejinha e vai na coquinha, não é? Exatamente. Com a farofa de parmesão, gente. Tem coisa melhor. Gurias, me digam uma coisa. Para quem quiser encomendar, como é que funciona? Vocês vendem só para cafeterias, para estabelecimentos comerciais? Ou eu posso encomendar para mim? Pode encomendar para ti. Pode ligar para nós lá, 30 29 50 50. Não tem como esquecer. E a Gesiane vai fazer aquele atendimento especial. Aqui. E também pelo site www.cuquinha.com.br. E também pelo nosso whatsapp, que é 999... Tem tudo aqui no nosso GC, não se preocupe. E mais assim, gente, quem está nos assistindo nas cidades do interior, no litoral e quiser ter esse produto no seu estabelecimento, também dá para pedir, não é, Gurias? Liga para a gente. Que tem como mandar, não é? Sim. Porque ele é incrível, ele é muito saboroso. A Sônia era a dona do Pão Quentinho, ali na Couto de Magalhães. Fez história na Couto de Magalhães. Tinha gente que saia do outro lado da cidade e pegou o pão quentinho, não é, Sônia? É verdade. Para comer as empadas e comer o... O sanduíche de carne de panela. O sanduíche de carne de panela, que era maravilhoso. E ela vai ter que fazer, né? Caralho. Tinha agora com carne de panela. Não acredito. Salvadinha. Não posso acreditar nisso. O farofinho de parmesão. Não posso acreditar nisso. Então eu acho que a gente não precisa dizer mais nada. Simplesmente, vou ter que terminar aqui o meu prato. E olha aqui ó, isso aqui já é a terceira, a terceira cuquinha. A gente já vendeu, a gente já atendeu assim a formatura que a moça fez esse prato exatamente. Só que ela quis com a cuquinha de creme, com a ganache de doce de leite. Então ficou um prato bem exclusivo. Ninguém tem, né? Então montado especialmente. Agora para as peças de final de ano também. Quer montar uma sobremesa diferente? Usa a cuquinha. Substitui aquele brownie que todo mundo conhece. Substitui o petit gâteau que todo mundo conhece. E a cuquinha que fica maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. E também assim ó, é uma excelente sugestão para quando a gente vai na casa de alguém, tu quer levar um nilo, leva um kitzinho, uma caixinha, porque vocês tem caixas de todos os tamanhos. Sim, tem elas com seis, com quatro, com doze, com vinte e quatro. Tu vai levar uma coisa gostosa, que parece que tu te preocupou com a pessoa, não é? Para não levar qualquer coisa, então... A riquinha, ela tem muitas funções, mas a principal delas é a gente comer e adorar, né? É, sempre com muito carinho. É, mas isso não tem a menor dúvida. Então ó, quer experimentar a cuquinha? Tem esse kit especial, que foi feito para o Feminíssima, onde você experimenta os produtos da cuquinha por um preço muito especial, gente. Muito especial mesmo. É só ligar para o número que está aqui no nosso GT. E vocês vão ouvir falar muito de cuquinha por aí, porque agora ó, todos os casos vão ter que ter cuquinha. Muita cuquinha no freezer na praia, não é, gurias? Muita cuquinha no freezer. Obrigada por hoje, gurias. Pastel de Belen, assim super aprovado. Pastel não, cuquinha de Belen. Super aprovada, viu? E adoro a cuquinha. A gente assina embaixo desse produto que é maravilhoso. Gurias, que seja a primeira de muitas vezes aqui, não é? Tchau, muito obrigada. Muito obrigada. Hora de bebegue aqui no programa. E eu só tenho uma pergunta. Como é que a gente faz para resistir a essas duas mesas, gurias? E não sair correndo com tudo. Acho que eu vou deixá-las aqui. A dica é não resistir, né, Carmen? A dica é não resistir, mas é impossível, né, menina? Mas agora nessa época do ano, né, que tá chegando, fica sugestão, presentes, amigos secretos. Gurias, o que vocês trouxeram hoje? Nós trouxemos a nossa coleção de chinelinhos que nós fizemos. Olha aqui, ó. Pensando em todos os detalhes no andar, aparecendo o calcanhar também, o piton. Que tem as tirinhas da frente. É um luxo. Um luxo, ó. E elas vêm nessas quatro cores. Só essas quatro cores que já é mais do que o suficiente, né, gurias? As chinelinhas foram escolhidas por nós, que faz parte da nossa coleção Trente Collor. E ficaram então só nessas quatro cores para este ano, este verão. Estão super, super lindos. Olha que lindo, gente. E na dúvida da cor, fica com uma de cada. Mas com certeza. Eu acho que não tem como não ficar com uma de cada. Até porque a gente tem que procurar combinações com tudo, gente. Então, as quatro eu acho que são necessárias. E o que dizer daquela sandalinha ali, de saltinho médio, meninas? Aquela tá um doce, a tendência agora dos babados. Linda! Tá vindo nas roupas, né, a influência dos babados, do romantismo. Então, a gente desenvolveu esse modelinho. É muito fofo. Com salto médio, ideal para o dia a dia, para que a gente possa ficar conforto, né? Sem perder o estilo. Essa saiu em que cores? Ela saiu no esmeralda e no preto também. A esmeralda ficou fantástica. Tá linda, Gurias. Sensacional. Não, olha o que é isso aqui. Com doce. É um doce, é um doce. Elas ficam fofas. Super românticas. Não, e o que a gente repara é que nas peças das Gurias, todas elas têm um detalhe diferente, feminino, não é? Aquele detalhezinho que vai fazer a diferença, não é, Gurias? E é impressionante como vocês são tão novas e vocês já têm uma assinatura tão forte, não é, no trabalho de vocês. Porque ele, eu acho que a marca tem um DNA. Tu olha, tu consegue identificar, né? Esse é o propósito da nossa. Com certeza. Os detalhes vão fazer toda a diferença no nosso produto. Bilo, eu canso a minha bolsa. Essa aqui é minha. Não, essa aqui não é a minha, mas eu tenho um igual que eu ganhei das meninas. Gente, essa bolsa é pequenininha, mas ela cabe em muita coisa, porque ela é toda quadradinha. Ainda tem essa divisória aqui, que é muito difícil de encontrar numa bolsa pequena. A gente se preocupou até para as pessoas que gostam de pedir, né? Documentos, celular, carreira. Não, e é uma peça assim que não pesa nada. Gurias, eu estou usando direto a minha. Ai, que boa. Eu amei essa bolsa. Depoimento real. Real. Real e super tentamento. Os feedbacks são essenciais. É tão real, que o Pedro do Rio me deu esse sapato para combinar com a bolsa. Querido. Então, ela é assim, incrível. É o máximo essa bolsa aqui, porque ela tem o tamanho ideal, não é? Que tu pode sair com ela de dia, de noite, direto. É o tipo da bolsinha para usar direto. Esse modelinho aqui é a bolsa Dani, né? Da nossa coleção e a gente desenvolveu só com Pitom Moluros. Então, ela tem esse design diferente. Qual é a diferença do Pitom Moluros? É o design das escamas mesmo. Ah, tá. E esse aqui a gente ainda fez artesanal. Ficou bem diferente. Não, ela é um show, não é? É. Ela é maravilhosa. Daí a gente se depara com essa mule. Que também é um Pitom Moluros, que é diferente. Não é? E ela é incrível. Olhem o que ela é de linda. Super sofrada. E com isso aqui no calcão ela fica muito confortável, não é? Porque ela encaixa o cacho. Não fica aquela coisa do pé abanando, não é? É isso aí. E um salto incrível. Todo quadrado. Bárbara. Faz essa mistura, né? Fica o chique com o moderno, né? Sim. Uma coisa mais pesada, não é? E vamos lá para aqueles cartões. Olha que luxo. E as cores, né? Não. O que é, gente? Não. Isso aqui é... Eu botei os dois errados. Olha aqui. Olha que são as cores. Agora é para o verão. Então essa proposta em tons mais quente e cola. Com salto bem estruturado. Isso aqui. Não, a gente está sem talatro. Olha que lindo. Essa bolsa é a bolsa Larissa. A nossa coleção nova. Ela tem esse top aqui. O estratégico na lateral. E o pitom ele é todo metalizado. Tem um trabalho metalizado. Que linda. Está em alta. Vem com tudo também para o inverno. Ela tem esse trançado também, não é? Isso. Que é uma super tenente. É de pelica. Aí é um couro de pelica que foi feito todo o trabalho. Olha que linda. Essa aqui em que cores que ela sai? A gente também tem a castela de cores também. Personaliza. Ah, tá. Essa aí pode vir em qualquer cor da castela. Mas o charme dessa bolsa está em fazer no artesanal, né? Com certeza. Estilizada ali, diferente. As pelias trabalham muito também o pirarucu. Olhem que linda. Ela é toda com rosê na lateral. É. Tem essa tendência também que é em de cola. Tá maravilhosa. A gente fez essa mistura de cores. Uma bolsa com tamanho prático. Também com dois focos. Super usável também, não é? Super usável. Super usável. E a nossa clutch. Clutch, querida, amada. Minha azul bique. Azul bique fosca. Que também está uma graça. Também faz toda a assinatura no look, né? Vai esporte. Olha incrível. É uma joinha, né? Até um evento, né? Maravilhosa. A diferença. E as ferragens que vocês usam também são muito lindas. Sim. A gente preza muito. Isso também faz toda a diferença na peça, não é? A gente preza muito ao acabamento, qualidade. Nossos metais são todos com banho de ouro italiano. no rádio negro, então... Porque é um couro exótico, né? Sim. Que tu está investindo numa peça, então, para ter durabilidade também. Não, e uma... É um investimento, mas é... São peças que têm muita durabilidade, não é? E tem histórias também, né? Se tornam únicas, né? Com certeza. E para quem quiser encontrar as meninas... Primeiro, os lojistas. As meninas têm showroom ali na Silva Jardim. E também em Caxias, não é? Em Caxias também. Porque a loja física delas é em Caxias. Mas tem showroom aqui em Caxias. Para os lojistas, então, aqui na Silva Jardim. E tem também o ponto de venda na Florence Mix ali na Florence Gartuas. Sim. É isso? Ali vocês têm todas as peças? Ou algumas peças de vocês? A gente tem algumas peças. Não são todas. Algumas de acordo com... O ideal é acompanhar vocês pelas redes sociais. E de repente, se tem alguma peça que não tem ali, pedir direto para vocês. Pode ter um vídeo em Caxias também. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, direto da Antonieta, nós vamos falar de uma peça que está ganhando o coração das mulheres, que é o crópede. E o quanto ele é prático. Então nós vamos ter um crópede para duas possibilidades. O crópede, hoje em dia, eu acho que ele é muito prático, não é? Porque com um crópede desses, tu pode usar desde uma calça jeans rasgada, dependendo do lugar que tu vai, ou então tu montar com uma saia que combine e fazer um vestido. Isso, um look bem de festa. A ideia de um vestido. Esse aqui, ele está com uma renda tule bordada, né? Ele é lindo, gente. Tem um fendão, bem de festa, assim, para uma madrinha de casamento. Não, ele vai, assim... Um casamento à noite, porque ele tem um pouco de bordado aqui no crópede, mas uma coisa sutil. Um casamento final da tarde. Aqui dá para fazer uma saia lisa da mesma cor. Ele é incrível. E muda de ambiente, né? Facilmente. E aí a gente separou uma saia que é um pouco mais coquetel, mais dia a dia. Para vocês verem a versatilidade do crópede. E é bacana, assim, tu poder comprar uma roupa que, normalmente, quando tu compra uma roupa bordada, de festa... Acaba limitando mais, exatamente. Acaba limitando. Apesar de que aqui, quando as peças são da confecção Antonieta, a gente compra preço de fábrica. Já é um valor bem melhor, não é? É, não é o preço de ateliê, né? Sim. Do sob medida. E com a vantagem, então, de usar mais de uma vez. De não ficar com a roupa parada no guarda-roupa. Então nós vamos trocar o look para vocês verem a outra produção. Olha que incrível que ficou essa produção. Essa aqui é uma saia, que ela tem uma saia lápis embaixo, não é, Cami? Com essa sobreposição preguiada. Então tu fica com essa lateral aqui, ó. Super estiloso, né? Como se fosse uma fenda, não é? Exato. E o nosso crópede. Que ficou maravilhoso. Tu vai a qualquer coquetel com ele, né? Exatamente. Essa é a ideia, né, Carmen? Hoje mostrar aqui com um crópede bordado. Até mesmo bordado, mas que tem uma renda leve. A gente pode usar em ele em ocasiões. Cami, me diz uma coisa. Se a mulher chega aqui, ela quer um crópede com uma saia e não tem para o tamanho dela. Vocês fazem, né? A gente faz. E aí a gente escolhe os tecidos. Sim. O tipo de bordado também. Assim, é importante falar que às vezes a renda esgota. Claro. Daí eu não consigo mais fazer igual ou não tenho nada parecido. Mas aí eu sempre tento... Mas dá para fazer similar. Dá para fazer similar. É que às vezes, sempre que tu muda o tecido, é uma roupa completamente indiferente. Mas eu dou toda essa orientação também em ver um tecido mais adequado. Que não vai mudar muito a proposta original. A vantagem, hoje, tem uma estilista, não é? Que sabe tudo e que vai sempre fazer a melhor indicação. A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo, no Beco da Barão. Quase esquina com a Hilário Ribeiro. Tem estacionamento na frente. E a dica de hoje foi essa. Um bom crópede. Me dá muito prazer. Estamos de volta aqui no nosso estúdio. E hoje eu trago uma super novidade para vocês. Que é de novo Hamburgo. Que é a Miliz Diniz. É isso, não é, meninas? Eu estou aqui com a Letícia e com a Michelle, que são proprietárias da marca. Que trabalha só com couro. Gente, me falem um pouquinho do que é a Miliz Diniz. Bom, a gente já tem assim uma provinha para vocês, não é? A Miliz Diniz, eu acho que é a realização de um sonho nosso. Porque a gente sempre gostou muito de moda. Duas advogadas, não é? Duas advogadas que se renderam à moda. E como a gente sempre amou couro, a gente decidiu desenvolver peças que a gente gostasse inicialmente. Claro. Que fosse tudo muito a nossa cara. E depois a gente foi expandindo um pouquinho mais, não é? Para os vestidos mais larguinhos. E é incrível assim como quando a gente faz aquilo que a gente gosta e que a gente usaria. Tu vende muito melhor, não é? A gente não consegue vender o que não gosta, não é, Grisa? É verdade. Não, e as pessoas veem a gente usando e já querem a peça. Porque tudo é a nossa cara, não é? Não, e o que eu achei legal, assim, conhecendo as roupas das meninas, é que realmente assim, ó, elas trouxeram roupas que tu costuma ver muita coisa em tecido e que tu não encontra no couro, não é, Grisa? Na verdade, tudo que a gente gosta, a gente transforma em couro. Pelo menos a gente tenta, claro, que algumas peças não ficam boas. Mas a gente tenta. Tá, e a marca ainda é um bebezinho, não é? Porque ela começou em maio, não tem nem um ano, né? Não, ainda não. Pois é, mas elas já chamam muita atenção, porque a gente descobriu as meninas e resolveu chamar para mostrar um pouquinho para vocês. Vocês têm o showroom, Gurias, em Novo Hamburgo? Como é que funciona o trabalho da Melis Diniz? Vende com o horário agendado, ou nos mandam WhatsApp, ou pelo Instagram da Melis Diniz, ou pelo Facebook, daí agenda o horário e a gente atende. Lá, no showroom de vocês. Tá, e no caso de ser alguém de Porto Alegre, vocês têm algum ponto de venda aqui, ou vocês mesmos fazem essa venda, como é que funciona? Não, na verdade, a gente marca e elas vão até Novo Hamburgo. Se der algum problema, a gente pode vir até aqui. E pelo site também, a gente vende muito, porque tem todas as peças no site, mas tem clientes que às vezes ou não gostam de sair, ou reúnem as amigas aqui uma tarde. Daí dá para vir também, né? Daí a gente vem e traz as peças. Pois é, eu quero que você me fale um pouquinho das peças que vocês estão usando. Eu estou vendendo hoje a clochá, que está muito na moda, né? A calça com nó. Ela fica um pouquinho mais larguinha, assim. Mas a gente sabe que eu acho que ela fica mais bonita em pelica do que em tecido, porque ela não agrega volume. O tecido parece que ele agrega volume no clochá, né? E a pelica é bem macia, então ela se molda o corpo, né? E essa cor também é muito do verão agora. Eu amo sempre essa cor no verão, inverno, para tudo. Então, essa clochá a gente tem vendido muito. Ah, que bacana. Graças a Deus. E quais são as cores que saiu essa clochá? A gente fez em rosa pink, em preto, branco, turquesa, que a gente ama, né? E o verde esmeralda. E o verde esmeralda. Maravilhosa também, não é? E tu, Michele? Bom, o meu vestido, tubinho básico, né? A gente só... Eu adoro esse off-white, então... Sempre eu adoro essa cor. E daí a gente, eu coloquei esse cintinho, mas tu também pode tirar seco. Claro, para quem não gosta de marcar, mas é que ela pode. Ela pode. Eu acho que eu vou levantar para mostrar um pouquinho essas roupas de vocês. Não, é o que que tem a falar. Não, porque esse vestidinho ele é bom porque tu vai para o trabalho, vai para a festa. E o bom é que hoje em dia o couro, ele fica justinho. Antigamente era aquele couro duro que não fazia as formas do corpo, né? E dá para todos os tipos de couro também, né? Não é só para uma pessoa super magrinha. Vocês trabalham com que numeração? A gente trabalha do 36 ao 46. É, tudo para todo mundo, né? Vou ter que levantar e vou ter que mostrar para vocês. Essa calça aqui é a calça da vida de uma pessoa, né? É a calça da vida, é essa calça, gente. E vocês não tem noção o que é a maciez dela. Essa aqui saiu em rosa e em que outras cores, meninas? Rosa, branco, daí tem esse rosa. Esse aqui é um rosa antigo, quase bege. Então tem nessa cor também. Ah, esse aí não é um bege porque eu estou vendo aqui. É, ele é rosa antigo. O nome da cor é rosa antigo, mas é um begezinho, né? Que agora todos os rosas estão muito na moda. Não, o que dizer desse aqui? Esse é um begezinho de chamois. Olha que lindo. Levinho, levinho, mar e verão. Se a gente se usar no verão. Não, e tu usa ele sozinho. Tu pode fazer uma sobreposição, uma composição um pouco diferente também. Sim, pode usar com sandália mais chique, pode usar com uma rastelinha. Com tênis, ele vai com tudo, né? Abrir isso. Olha, show lindo de mover. Daí a gente chega aqui, ó. E encontra este aqui com essa faixa aqui. Azul. Olha o que é esse vestido, gente. Esse é um macaquinho. É, é um macaquinho, ó. Isso. Que eu estava enxergando de cima. Esse macaquinho, ele é maravilhoso. Ele está lindo. E tu pode usar com uma faixinha. E daí essas faixinhas aqui são opcionais. São opcionais, aham. É porque como a gente gosta de cor bem vibrante, ainda mais para o verão, a gente adora a rosa com turquesa. Eu também acho. Eu acho que uma cor é tudo, assim. Olhem essa calça aqui. Essa calça aqui tem jeito de vestir. Essa é uma skin. Super velha. Acho que aí é feito uma linda. Qual é o número dessa aqui? Essa é oito. Essa é quarenta. Calça linda. Não, e uma calça dessas tu bota com uma base aqui, uma camiseta. Sim, com uma regatinha, com uma camiseta. Porque daí fica chique em qualquer ocasião. Não tem uma camiseta. O couro tem esse poder. É, verdade. Essa é uma saia de babás. Na verdade, ele morre. Vem cá. Olha o que é essa saia. É uma saia envelope. Daí eu acho que fica melhor. Olha o que é essa saia linda, gente. Ficou boa. Bota por cima do teu vestido. Eu só não vou colocar ali, porque aqui a gente... Não, aí tu vê que a Michelle colocou a saia por cima e nem fez o nome. Hein, Michelle? Ficou bom, né? Ficou linda. Olha o que é essa saia linda. Maravilhosa. Ah, esse é o nosso top. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui, Michelle. Tá. Olha a graça do top. Porque hoje em dia usam muito esses tops também com camiseta embaixo. Pra fazer sobreposição. E fica super bonito, não é? Aham. Deixa eu tirar. E pro verão também com uma... Uma saia de renda. É muito... A gente recebe muitos pedidos desse shortinho com as nossas t-shirts. Olha que amor. Porque é básico do verão, não é? Porque tu não precisa ir com look todo cor. Tu põe uma camiseta. Sim. Não fica tão quente. Não, e olha esse rosê aqui que graça. É, esse é aquele rosa antigo. É uma graça. Que a gente ama. Que é lindo, né? Essa. Tentinho. Essa é a nossa t-shirt. Que ela é bem acinturada no corpo. Ela fica maravilhosa. Ela cria a cintura tendre e não tendre. Olha que ela acaba no início, Janet. Dessa blusinha. Porque ela realmente fica bem acinturada. Que tipo, a gente não usaria se fosse largo, entendeu? Claro. Por isso a gente exige que fique muito... Mas eu acho que isso já é 80% da venda feita, né? E esse é o azul nuvem também. Tá muito agora no verão. Não, e o que dizer dessa tanta cura aqui. Tá um luxo. Em branca. Bárbara. E aqui, que ela finaliza, é a t-shirt branca. Que eu acho que é a primeira que a gente tem que adquirir. A branca e a preta. Ah, a branca e a preta. Ah, que linda. O que eu gostei dela, gurias, é esse corte da manga. Que é mais... Ela não desce, porque não favorece muito. Não, favorece a gente gosta também. Porque, por exemplo, algumas pessoas podem usar muito regatinha. Mas fica aquela gordurinha aqui no cantinho. Que dá chance, não dá pra ver. E fica lindo, fica arrumada. E é cinturada, né? Daí quem é que não sonha com uma regatinha degotada? Não é? É, essa é bem... Essa é a nossa cara. Que a gente adora. Maravilhosa. Essa foram vários pilotos que a gente fez até conseguir chegar. Até conseguir não aparecer nada. E ficar... Sim, porque ela tá na medida certa, né? Tá super sensual. Dá pra usar com um sutilazinho, assim, de renda por baixo. Aparecendo alguma coisa ou sem nada. Mas foram muitos testes pra chegar a essa regata perfeita. Gurias, e pra conhecer melhor o produto de vocês, eu acho que seguindo vocês no Instagram. Ou nas redes sociais. No Instagram a gente põe todas as novidades. E também no Facebook tem algumas coisas. O site. E também pra agendar o horário lá no show. Isso aí. Conhece todas as peças. Porque realmente isso aqui, ó, gente, é uma segunda pele. É maravilhoso. E, gurias, eu fiquei super feliz de ter vocês aqui. De conhecer vocês com a gente. Elas são amores. Nós amamos. E as roupas são lindas. E eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir falar muito, muito de mim. Porque as roupas são maravilhosas. Muito obrigada. E você, ó, quer conhecer? Segue as meninas na rede social. Vá até o Novo Hamburgo, que é aqui do lado. É ali do lado. E a gente vai conhecer o showroom pra ver toda a coleção. A gente recebe chimarrão, champanhe, macarrão. Tem tudo pra ter uma tarde maravilhosa pra mulheres. É isso aí. Então, muito obrigada. E que seja a primeira de muitas, tá? Com certeza. Nós vamos pra um grego comercial e já voltamos. Então, sai daí. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 perfeita para a gente investir no óculos solar. E a dica da fábrica dos óculos hoje é essa, para você investir bem. Várias marcas de óculos solares, uma super promoção. Você acredita que este aqui que eu estou usando custa somente R$ 179,00? Inacreditável, não é? E uma super qualidade. Aqui na promoção da fábrica dos óculos, você pode encontrar óculos solares que vão de R$ 59,00 a R$ 179,00. Então, a hora é agora de comprar o seu óculos solar para o verão, se presentear com óculos lindos, de super qualidade. Afinal, aqui na fábrica dos óculos nós só encontramos qualidade e coisas lindas. Marcas super bacanas e a fábrica dos óculos também possui laboratório próprio. A fábrica dos óculos conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência em ótica aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant. Vemos qual seu ó, que eu já peguei o meu. Oi, Carmen, tudo bom? Prazer sempre estar participando aqui do teu programa. Eu estou aqui hoje trabalhando aqui numa residência aqui num condomínio que o meu escritório está realizando aqui em Solopoldo, mas também eu não vou esquecer de vocês. Hoje eu queria apresentar para vocês no programa o meu ambiente chamado AquaPlay, lá da mostra Elite Design. Essa mostra que vai até o dia 3 de dezembro, que está na beira do Guaíba, ao lado ali da ponte do Guaíba. Um lugar super bonito, com restaurantes e tudo mais, mas o meu ambiente AquaPlay eu fiz exatamente na preservação da água no nosso planeta. É um apelo a gente poupar a nossa água, a gente usar a água da melhor maneira possível no dia a dia e também em função disso, como eu tenho essa preservação da água e eu, como tu sabe né, Carmen, eu adoro trabalhar com objetos retrôs e materiais vintage. O que que eu pensei? Vintage com água, AquaPlay. AquaPlay é aquele brinquedinho que eu tinha na minha infância, que era com água dentro e a gente brincava. Por isso, o meu ambiente se chama AquaPlay. Ele realmente está cheio de irreverência, tem pessoas super importantes dentro do meu ambiente também, como o Claudio Cupertino, o César Prestes, a Mariana Prestes também, a fotógrafa Flávia Dalla Santa, que está colocando umas fotos maravilhosas dentro do meu ambiente. Então eu convido a vocês aí de casa, que vocês estão vendo agora umas imagens lá desse meu ambiente colorido da AquaPlay, a ir lá visitarem a gente e eu com certeza, Carmen, vou ficar muito feliz com a presença de todos vocês lá. Um grande beijo e obrigado por esse convite aí para o programa Feminíssimo. Seja muito bem-vindo ao meu ambiente na Mostra Elite, intitulado AquaPlay. Esse é o meu ambiente que eu projetei aqui na Mostra Elite, que vai inaugurar o público agora do dia 29 de setembro até no dia 30 de novembro. E o que eu quero mostrar um pouquinho para vocês desse ambiente, que eu fiz um ambiente super lúdico. Hoje eu quero mostrar mais o vídeo geral para vocês, porque ele já está pronto, já finalizado. Amanhã é o grande dia da inauguração e a ideia que eu tive aqui nesse ambiente foi fazer uma preservação para água. Então, lá vocês estão vendo que eu tenho uma imagem de um grande iceberg na Islândia, que ele está derretendo. A lareira que eu tenho aqui está mostrando todos esses tópicos do que a gente está fazendo com a natureza. A gente está derretendo os gelos com o aquecimento solar. Essas placas aqui, no tom de azul, elas vêm na cor do céu e elas têm esse degradê e chegam lá embaixo na cor da água. Eu tenho essa banheira também super inusitada aqui no centro. As pessoas vão perguntar, por que uma banheira dentro do teu espaço? Porque aqui, como o meu ambiente é água, eu quis colocar uma banheira super vintage. Como vocês estão vendo também, eu tenho vários elementos vintage dentro do meu ambiente, como as placas, essa poltrona super vintage também. E também esse material que é lá do Carlos, da Ergocento, que são placas metálicas dessa antiga estufa antiga que eu recortei, está deixando esse ambiente com várias, como é que eu posso dizer, com várias texturas diferenciadas. Os quadros aqui do Cupertino, também do Claudio Cupertino, que ele fez dois quadros especialmente aqui para o meu ambiente. Um está aqui, o outro está aqui nessa parte também, inspirado nos tomos da água. Esse mais puxando para azul, esse mais puxando para o verde. Aqui também, esse papel da Designers Guild, que é lá da ML tecido do Christian Lacroix, que eu acho ele super bonito, super inusitado. Eu coloquei essa estante na frente. Aqui tem umas peças também que o César colocou, o César Prestes, que é um quadro do Iberê. Então, por isso que tem essa relação também com esses pratos, desse papel de parede aqui da Designers Guild. A mesa também, olha só, eu usei no tom da mesa. Eu coloquei uma mesa verde para ter relação lá atrás com esse musgo escandinavo, que é, como eu expliquei para vocês, é um ser vivo. E essas mãos aqui eu estou colocando, explicando para as pessoas que também a natureza, a água está pedindo socorro. Então, ela está pedindo, me ajude. E aqui também, as pessoas, quando entrar, vão perguntar também, o que é isso? Isso aqui é uma peça que eu busquei no ferro velho, eu pintei. É um porta-soro, como vocês estão vendo, antigo, olha só. Ele não tem nem rodízios, mas é o que é que eu quis fazer aqui, uma instalação super diferenciada. E eu estou colocando água para essa pessoa que for sentar aqui e para essa pessoa que for sentar aqui nessa poltrona super imponente aqui, chamado Catedral, para mostrar que a gente precisa da água para viver. Então, o meu ambiente aqui vai ser bem esse apelo para as pessoas tomarem consciência do real valor da água na nossa vida. E também, por que da água? Porque nós estamos aqui também junto ao Rio Guaíba. Esse rio tão sujo, tão cheio de lixo que está aqui na nossa cidade. Então, eu estou querendo instigar as pessoas a valorizar realmente a água, já que nós temos aqui o nosso rio, que a gente não cuida. E valorizar, mostrar também para as pessoas o quanto é importante esse rio na nossa cidade aqui de Porto Alegre e o quão importante é a água nas nossas vidas. E aqui também, para dar uma cor vibrante, eu trabalhei aqui com esses painéis Life Colors, lá da Toda Skinny. Essas cores, a Toda Skinny tem 4 mil cores. E para a gente escolher essas cores, é um catálogo, essas cores elas vêm da Itália. A gente espera elas chegarem, para a gente conseguir pintar elas. E então, leva um certo tempo, mas vale a pena. Aqui está o efeito, a perfeição da laca aqui é maravilhosa. Enfim, hoje eu quis mostrar um pouquinho para você, de geral, do meu ambiente aqui, que é o Aqua Play. E logo, logo, nos outros programas, eu vou mostrar pinceladas de cada detalhe que eu elaborei aqui no meu ambiente Aqua Play, da amostra Elite Design. Fora das marcas que nós amamos, direto aqui do Vintage Boutique Brechó. E o Alex fez uma seleção, gente. Matadora. Diferente, né? Cada modelo tem o seu estilo. Todos dentro das cores, não é, Alex? Exatamente. Azul serenite, que não pode faltar nesse verão. Ele é vestido com uma fenda, né? Tem toda essa... Ele é todo com elastano, né? Lindo. E o velho tem um colar com cristal e pedras. Uma sandália do Jorge Bischoff, também, puxando para os tons. Adorei. E uma bolsa Saad. Não, e é impressionante como o Alex tem esse talento, assim, não é, Alex? O Alex, de fazer essas misturas da cor com a estampa e fica muito acertado, não é? Foge do óbvio, não é, Alex? Aqui a gente vende rosa, quartzo ou millennial, como quiser chamar. Não é? Eu joguei um shortinho em couro da Verocenso. É uma graça. Um sim também em couro e matelacê, né, da Dattelli. O óculos a gente experimenta. O óculos da Fendi. Entende, daí a gente ama. Uma regatinha da Bob Store. Um max colar. Aí tem que jogar uma bolsa Lene. Olha a graça dessa bolsa da Lene, gente. Toda uma telacê também, puxando para o tom da regata, né? E uma sandália arezzo com salto de madeira, mais nude, né? Esse vestido está pura feminilidade. Exatamente. Ele é todo prinsado. Gente, ele é bem transparente, mas eu joguei uma nágua embaixo, ó. Ah, tá, essa nágua é separada. Separada, exatamente. Então até quem quiser usar com aqueles hot pants também dá para usar, não é? Porque fica lindo. E esse bordado ele tem nas costas também. É um show, esse estilo. Ele é todo em seda. Aí eu joguei uma sandália veluda da Carvalho. E uma bolsa também em verniz, puxando para o tom da sandália também. Adorei. Não, isso aqui está incrível. E é super leve, bem verão, né? Está incrível. Aqui, a cara do verão. A cara do verão. Uma mulher rica. Você vai na punta, né? Isso tudo é marfim, gente. Marfim mesmo. Olhem que lindo esse óculos é um cavale. Um chapéu de aba bem larga da Lelys, lindo. A gente tem uns coloridos ali. Essa bolsa está incrível. E ali eu fiz a duas sugestões, uma Anabella e uma rasteirinha. Olha, qualquer uma das duas fica lindo, não é, Alex? Não, essa mulher está assim, pronta para pegar um iache. Vamos para essa de rosa pink então, Alex. Bom, essa querida aqui, ela quer despertar inveja em todo mundo. Lindo esse vestido. Por um óculos, esse aqui, ó, cinto, mas tem um... Esse aqui do vintage, que eu amo. Um vestido Cecília Prado, não é? Tem essa fenda na frente aqui, né? Não, e esse vestido, o bacana dele é que ele vai, assim, ó, do dia a dia, dependendo do acessório, até o casamento. Exatamente. Exatamente. É um final de tarde na praia, né? Olha que sandália boa. Uma sandália da Lelys também. Tá uma graça, bem básica. Aí joguei um cinto aqui para marcar a cintura, né? Em couro. E um carteirão de palha, que é uma super tendência, não é, Alex? Agora, o dia a dia com a bolsa de palha, não é? E eu acho que fica bacana. É. Eu gosto. Aqui é um macacão que eu acho que é uma forte tendência também, né? O macacão vem agora no inverno também. Joguei um cinto aqui também, que a gente tá vendo muito esses cintos assim, né? Com essa tira caída. Não, e o bacana é que esse macacão dá até para deixar sem o cinto. Sem o cinto. Ele tem uns botões aqui também. É uma hortência, não é, Alex? Uma fenda super bacana. Esse óculos sextavago. Esse é um cloé também. É um cloé também. Esse óculos sextavago. Tá lindo de morrer, não é? Super fino. Aqui é um macacão, depois um cinto da Ralph Lowry, um óculos da cloé. Aí joguei um colar aqui da Camilla Klein. Que tá bacana porque ele cai aqui no degote. Exatamente. Super sensual. Uma carteira. Da capotagem e uma skyplan da Schultz, um tom de azul. Show! Adorei. E aqui? Aqui tudo em seda, Carmen. Acho que é verão. É. É uma saia, uma peça nova da Mara Mack. Linda. Ela tipo envelope. Uma regata em seda da Issela McCatley. Esse é um Dior, né? Esse é um Dior, azul. E vocês não sabem o que é o detalhe dele aqui em cima. Esse aqui só experimentando. Que lindo. É. Essa lente é incrível. E ele é maravilhoso. Exatamente. Que fica na 24 de outubro em frente ao Sena de Abreu. Qual é o horário que vocês estão sábado agora? Das 9h30 às 17h. Não fechamos ao meio dia. É. Então tem que correr e vir pra cá porque tem looks incríveis. E ele ajuda a montar. Já renovou os seus pijamas agora pra próxima estação? Se não renovou, é agora, não é Sandra? Agora é agora. A hora é agora. Agora é agora. A hora. Agora é agora. A hora. Vamos lá. Gente, a Sandra fez uma seleção de novidades que chegaram. E que são aqueles pijaminhos gostosos. Sem transparência. Que a gente pode ficar em casa, não é Sandra? Abrir a porta. Abrir a porta pro vizinho, pro zelador. Olha aqui ó. Olha a gracinha desse aqui. Esse daqui é de copa. Não? Super gostoso. E esse aqui é a mesma coisa. E esse aqui pra quem gosta dos cachorrinhos. E esse daqui tem a manguinha. É. Sandra, aquele que eu levei de cachorrinho, eu não tiro. É de tanto que eu gosto. De tanto que eu gosto. Bom, esse aqui parece um vestidinho ó gente. Ele passa pro vestido, Sandra? Esse sim. Né? É. Bota um colarzinho já. É verdade. Olha esse aqui. Esse daqui é um material novo. Que delícia. Ele parece uma liganete, mas ele tem um pouco de elastano. Então eu não sei como é o nome desse material. Mas é super confortável. Olha a estampa desse aqui. Esse também não parece um vestidinho. Esse daí também. É o tipo da roupinha boa pra gente botar depois do banho, não é? Do banho. E sem contar, gente, assim, que os preços aqui da Sandra são ótimos. Mas sempre sem perder a qualidade. Olha que doce esse aqui. Não? E esse daqui tem... A mesma cor com a listra maior. Olha que amor. E tem um bolzinho. Uma boquinha. É. Não. Os amores, Sandra. Esse aqui é um que eu gosto muito. Eu adoro a estampa desse aqui. Não. E você usaria de verto de vestido? Aham. Tu acredita? Pode ser. Mas ele tem duas maneiras. Duas maneiras. Ele tem o vasinho. É. Ele tem dois tecidos, né? Os dois são liganete. Mas olha aqui como é. Não. Tá uma graça. Com esse babado. Sandra, olha. Eu vou te dizer. Até com esse sapato que eu tô. Eu usaria esse vestido. Tá bonito mesmo. Tá, não é? Olha essa saídinha aqui. A Sandra é muito conhecida por essas saídinhas de banho. Saídas de banho, é. Não é, Sandra? E essa daqui também, ó. É um chefe de vocês aqui. É. Saída de banho de piscina. Ó. A toalhada super gostosa. E aquele atualhado bem fininho. Pra não deixar no calor, né? Porque agora pra mim estação. Tá barba. Aqui vem, ó. Pra nós finalizarmos mais uma estampa. Olha aqui. Isso aqui não é um vestido? É. E ela ainda chama isso de camisola? É um camisola. Isso aqui é um cálculo, né? É um cálculo. É isso aí. Pra sair na rua, né? Bota uma rasteirinha que não é graça. Não, tá perfeito. Gente, a Sandra Tese também tem chinelinhos. Não é, Sandra? Chinelinhos pra quarto. Tem os pijaminhos masculinos. Chinelos pra homens. Tudo aquilo que a gente quer pra ficar com conforto em casa. E também agora pra presentear na época de Natal. E pra presentear agora na época de Natal eu comprei umas coisas bem acessíveis, né? Bem em conta. Bem em conta. Que são os chinelinhos de 49,90. Imagina. De dedinho de fora e outro com topzinho em cima. Então, tem várias opções. Sempre com a qualidade Sandra Tese. E umas camisolinhas também de 75, 79. É isso aí, gente. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, esquina com a Independência. Independência, né? Praça Júlio de Castilhos. Na Galeria Vila Rica, do lado de fora. E a Sandra Tese, gente, é mais de 40 anos de experiência. Trazendo qualidade e conforto pra gente. Não é, Sandra? É isso aí. Até semana que vem, hein? Até semana que vem. É dada a largada pro verão e começam as reclamações. Que como, né? Que como, né? Pois é. Qual é a maior reclamação aqui na loja? Não, nós mulheres é uma espécie que a gente quer se detonar sempre, né? É verdade. Então, hoje a gente vai mostrar vestidos longos, que é pra facilitar aquela história. Não tô bronzeada, tô com uma varizinha, não sei o quê, sabe? E a perna não tá bonita. A perna não tá bonita. Então, a praticidade é ter um longuinho que tu vai usar com sandália, com tênis, enfim, né? Sim. E pra gente acabar desse... Porque chega de ficar se batirizando que não tá perfeita, né? É verdade. Vamos ser felizes hoje, né? Exatamente. A gente não sabe nem se vai estar viva ou não. A ideia é essa. Vamos viver. E bonitas, né? É isso aí. Então, esse é o tema hoje aqui da Uber. Sem se detonar. Se você veste do 44 ao 54. Vamos lá. Não se detonar. Ai, que lindo! É, não se detonar. Se ame. Maravilhoso. Olha, esse vestido aqui que graça. Lindo. As cores são lindas. Bem gostoso de usar, bem fresquinho. Tem aquela manguinha que todo mundo gosta. Um decote generoso. Exatamente. Também. Esse aqui, esse listrado... Também é uma graça. Não tem essa história de que ele aumenta e fica lindo. Esse vestido tem um forrinho no corpo e ele fica maravilhoso, cara. Tá muito lindo. Esse aqui. Esse aqui é o meu chudoshu. Lindo esse vestido. Olha que combinação bonita. Tá lindo. Olha aqui. Tá lindo. Esse patchwork de estampas aqui tá maravilhoso, né? Adorei. Aqui botamos esse colar que eu acho um charme. Eu acho que o acessório sempre muda bastante a roupa da gente. Sem dúvida. E dá aquele toque mais sofisticado, né? Claro. Esse aqui é o colar. Tá uma gracinha. Que é uma graça. Esse vestido tem até os 54, né? Uma manguinha. Um detalhezinho aqui vermelho que vai dar uma cor. E o preto e branco. E o preto e branco. Esse aqui eu fiz questão de botar o meu. Esse a gente pode ver. Eu seguro e vocês olham na Lili. Eu mostro aqui. Esse vestido eu acho legal isso aqui. Isso aqui emagrece muito. E ele é muito alinhado. Muito alinhado, né? E é um vestido bem gostoso, bem fresquinho, sabe? Até o acessório ela cortou. Até o acessório. Tudo eu voltei aqui pra vocês. Agora esse é o meu preferido. Eu sempre tenho o meu. Ah, esse aqui é. Esse aqui tá lindo. Adorei. Ó, vou segurar aqui. Porque eu achei... Ele tem o elástico que não é bem na cintura. É abaixo do busto. Fica muito bom. Desce bem, eu vazei. E tem essa manguinha aqui. Super bacana. Meu escolho desse aí. E ele é dessa... Dessa maria friazinha. É. Liganete. Liganete. Que é um tecido gostoso. E as cores estão lindas. Esse aqui também acho bem interessante. Bem limpo. Mas um vestido bem gostoso. Existe combinação mais chique do que verde-vermelho. Eu acho um... Verde-vermelho. Verde-azul. Já tá maldônica. É, mas acho muito chique, cara. Tá muito chique. Muito lindo. Olha só. Não precisa nem nada. Até um bolsão. Pega um bolsão aqui. Olha que show. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha aqui. Maravilhoso. Né? Eu acho que isso aqui tu muda com a bolsa. Tu faz ele ficar bem praia ou bem cidade também. Esse aqui, pra aquelas que não gostam de marcar. O listrado, o regatão listrado. É bárbaro. É um charme. E pra não marcar, a gente estrategicamente coloca o colete. Quem gosta, porque ele não marca. Ele desce reto. Mas aquelas que tem... Mas tem pessoas que se sentem mais protegidas com o colete, não é? A gente botou a proposta do colete aqui. Esse aqui é mesmo do outro, só que no coberto. Olha que lindo. Só que nessa cor que eu acho maravilhosa. Tá maravilhosa. Ela é chique. Como eu acho chique essa combinação de cores, né? A carne. Eu acho chique tanto no verão, como no inverno. Eu também. Eu gosto. Acho muito lindo. E um coletinho de suede. Bem leve. Bem leve, né? Pra dar um... Olha que lindo esse aí é. Esse aqui é muito bonito. Aqui eu botei uma madeira, que eu gosto muito de ter madeira, né? Tem aqui do a ver, né? Tá lindo. E ele tem um forro até abaixo do joelho. Muito chique. Sabe? Fica bem bonito. E bem basicão, sabe? E esse aqui também é muito bonito esse estilo. É um chenice. É um jeans longo. Ele tem... Abertura. Abertura. E a gente pode fazer a fenda do tamanho que quer. Exatamente. Um vestido super prático. Jeans bem malinho, gente. A gente quando fala em jeans, imagina aquela peça pesada. E olha aqui que chique. Não? Muito lindo. Adorei. Eu acho que fica um charme isso aí, assim. Fica. Botar uns colares. Acho que fica bem bonito. Adorei. E aqui pra encerrar esse preto. Olha o nosso pretinho de cada dia, né? Pra largar, né? Eu amo o pretinho. Não, e ele tem um detalhe todo diferente aqui, ó. Que dá um drapeado em cima. Eu acho ele lindo. Botei isso aqui que eu acho bem interessante. Fica bem bela. E aqui pra completar, olha que chiqueira. Não, tá lindo. Sai poderosa, né? Só bota um óculos preto. Não precisa mais nada. Não é. Então não tem de perna branca. Não tem de... Não tem desculpa, né? Desculpa pra não tá bonito. É bem isso. Eu acho que a gente tem que se gostar e sair e esquecer esse monte de coisas. Não posso, não quero, não faço. Tô contigo. E nunca teve um ano onde se falou tanto em diversidade, não é? Exatamente. Você viu até no Dona como saiu uma reportagem. E as pessoas se respeitarem, se gostarem e não se preocuparem tanto com os padrões determinados, não é? Não sei como é que não cansam. Eu já tô cansada de ouvir pra conversar, sabe? Porque muita gente... Massacre, massacre. E cada pessoa tem essa beleza, não é? Eu acho que é importante a gente saber tirar proveito e favorecer os seus pontos fortes. Todos temos. Todos temos. E é por isso que a gente está aqui na Uber. E você tem que vir pra cá também. A Uber que fica na 24 de outubro do lado da Igreja Nacional Auxiliadora. Tchau, tchau. Tchau.